Oi oi pessoal tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje vamos preparar essa deliciosa sobremesa. É facinho de fazer e rapidinho fica pronta. É só colocar para gelar e depois se deliciar. Vamos começar colocando para ferver uma xícara de água. Quando a água começar a ferver e da bolinhas passe para o copo do liquidificador. Vamos usar um pacotinho de gelatina sabor morango. Você pode usar de caixinha a diet ou a light ou que você encontrar. Coloque 5 colheres de sopa de leite em pó e duas caixinhas de creme de leite. E se você quiser fazer uma quantidade maior dessa sobremesa é só dobrar a quantidade dos ingredientes. Leve para bater e deixe por uns 3 minutos. Em seguida coloque uma xícara de água filtrada e fria. Deixe misturar por mais meio minuto e já pode desligar. Para estar colocando a nossa sobremesa de morango para gelar eu estou usando taças de sobremesa. Coloque o líquido deixando meio dedinho na borda da taça. Agora leve para gelar por de 2 a 3 horas até a gelatina ficar firminha. Agora vou preparar a calda para a gente colocar sobre a nossa sobremesa. Para estar fazendo ganache estou usando uma barrinha de chocolate meio amargo, meia caixinha de creme de leite e umas 3 colheres de sopa de leite condensado. Estou fazendo o meu no banho-maria, mas você pode estar fazendo no micro-ondas. Deixe no banho-maria até o chocolate derreter e ficar bem fluido. Agora é só colocar uma boa quantidade por cima de todas as sobremesas. Para finalizar nossa sobremesa, coloque o chocolate ralado por cima e leve para gelar por uns 30 minutos. Gente, olha que espetáculo! Gente, olha essa cremosidade! E o melhor, morango com chocolate é uma combinação perfeita! Essa sobremesa de morango para fazer no Natal, eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso! Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa receita! Um abraço carinhoso e muito obrigado por assistir!